Bem-vindos ao Clube do Mé. Isso, Clube do Mé. No Clube do Mé as regras são simples. Quem entra, não sai. E quem sai, não entra. Quando a cana desce, a bem se esquenta. Ganha quem ficar de pé. Vamos à luta! Vamos lá, Renato! É a tua vez. Vai lá, Renato, mete bronca, é a tua vez. Vai lá, Renato. Vai lá, Renato. Isso, Renato, mostrou que é bom mesmo. Isso, isso. Agora é a tua vez, Zé. Eu quero ver agora, hein? Quero ver agora. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Ih, ele é bom. Tencei a bunda aqui. Ó, ó. Limpou os dentes pra cana. Mostrou que é bom. Isso. Que coisa, que coisa. Que coisa, que coisa. Segura, nega, viu? Mas que porra! Aos! Aleluia! Estamos aqui para orar por esse corpo desses dois rapazes. Aleluia! Calma aí, calma aí, calma aí. Sabe, Renato, aí. Desculpa acabar com a Corima. Não, não, senhor, senhor. Fica na tua aí, Preto Velho. Fala pro Bote Santo. Eu queria saber esse negócio aí, a história da malandragem que tá rolando, tal de clube do Mé. Não, não. O clube do Mé, não. Não. Só é clube da fé, meu amigo. O clube da fé. Só rola aqui é culto, culto evangélico. Tá certo disso? E esse bafo de onça aí? É bafo de onça? É, não é ouvido a comunhão dos fiéis aqui. E essa grana aqui? O, ah, isso é oferendas que eles fazem pra gente aqui, você tá entendendo, né? Né? Tudo bem. Dessa vez vocês venceram. Vencemos. Mas, porque eu não tenho prova agora o suficiente, mas da próxima vez, eu volto aí pra dar uma rezadinha com vocês. Isso. Graças a Deus. Vai com Deus que o diabo te carrega. Ó, hoje vai ser foda. Vai, por quê? Ó, viu um gringo aí? Esse bichinho toma cana na mamadeira, meu amigo. Rapaz, tô sabendo. Eu ouvi dizer que quando acaba a gasolina, ele mija no tanque. E o carro anda? Mais de 100 quilômetros. Não. Rapaz, não. Mas não tem problema, não. Tá, não tem problema. A gente vai resolver essa parada com a prata da casa, entendeu? Senhoras e senhores. Senhoras, não que só tem. Senhor, só tem lobo aqui nessa fila. Mas vamos lá. Hoje teremos um duelo de titãs. É isso aí, meu camarada. Tu também, Chips. Do meu lado esquerdo. Pesando 152 quilos. Finlandês. O gringo da birita. Rato de porão. Não, senta aqui, rapaz, porão. Vai lá, meu querido. É isso aí. É isso aí. É isso aí. Ninguém aguenta com ele, não. Ninguém aguenta com ele, não. Eu já vi ele beber, é um espetáculo, ele é muito bom. Já posso sair, sem ver. É isso aí. Obrigado, Chips. E tu, seu Minhas? Não aposta nada. Aposta aqui, pô. Isso aí. É isso aí. É isso aí. É isso aí. Pera aí, pera aí, que vocês não viram outro candidato. Vocês não viram outro... Pera aí, que tu não viu outro candidato. Fica calmo. Do meu lado direito, linda, maravilhosa, pesando 57 quilos, um titã da birita. Ela é fera, ela é a Jandira. Um alcoo corre em suas veias. Senta, querida. Jandira. Beleza. Coisa linda, coisa linda. Coisa linda, é isso aí. E agora pode apostar, as suas apostas estão liberadas. Vem, seu Minhaque, mais, seu Minhaque. Por favor, dá dinheiro aqui pra mim. Isso, isso. Aceito o ticket de refeição. Tudo. Manel. Manel, como é que estão as apostas aí? Tá todo mundo votando no gordão lá, no finlandês lá. Todo mundo postando nele? Todo mundo, todo mundo. Tá bom, pode dar apostas. Puta que pariu, só a Jandira ganha, a gente fica mais rico ainda. Mas se ela perde, aí ela vai sentir o peso da Cina. Ela vai. Olha, gente, a Porsche da Jandira, ela tá bebendo bem. Ah, vocês tão vacilando, ela bebe bem. Ela bebe bem. Ela bebe bem. Ah, vocês tão vacilando, ela bebe bem. Ela bebe bem. Ela bebe bem. Vai, vai lá. Vai lá, Jandira. Vai lá, Jandira. Tu conhece a Jandira. Vai lá, minha querida. Mas como é que pariu, esse gordo bebe pra caralho, cara? A gente tá fudido, vamos perder toda a nossa grana. Perdeu o cacete, cara. Vamos sabotar a cana desse cara. Isso, isso. Joga nele, joga nele. Isso, isso. Aqui, aqui. Aqui, aqui. Aqui, gringo. Bebe, gringo. Bebe pra eles ver qual é teu potencial. Isso, gringo. É isso aí, gringo. Aqui, gringo. Aqui, gringo. Bebe mais. Bebe mais. Agora, gringo. Quero ver, gringo. Agora. Agora. Agora, gringo. Que isso, gente? O gringo vai ter umas botas, rapaz. É isso aí, é isso aí. Jandira é campeão. Impressionante. O gringo vai ter umas botas, rapaz. O gringo vai ter umas botas, rapaz. O gringo vai ter umas botas, rapaz. Os babaz. Jandira, você é uma loucura. Loucura, loucura. Ó. Vamos tornar essa bufufa. Espera aí. Mas antes, temos que abastecer o nosso negócio. É, abastecer. Vamos lá. Agora é um negócio engrena. Engrena, engrena. Engrena, engrena. Renato, uma pergunta pra você. Você tem algum artifício para esse julgamento? O que é artifício? O que é fogo de artifício? Acho perigoso, hein? Não é estranho, não. Tudo bem, tudo bem. Hermes, Hermes, por favor, por favor. Hermes, culpado ou inocente? Só falo na presença do meu advogado. Quem é seu advogado? Deus, fala com ele ali, ó. Manel, Manel. É, Manel, Manel. Como é que está a defesa para esse julgamento? A defesa? Ah, a defesa está bem. O Félix é um bom goleiro, o Carlos Alberto é um bom lateral. Está tudo numa boa. Tudo bem. Esse foi o nosso amigo Manel. O Perneta, muito obrigado. Valeu. Caralho! Ah, pô! O que é o cara? Segura, segura. Segura, segura. Segura, segura. Segura, segura. Segura, segura. Mandem entrar os réus. Senhor Renato, o que o senhor estava fazendo no supermercado há três dias atrás? Comprar um marshmallow para o meu sobrinho, Mertirice. Protesto! Ele não tem irmão, muito menos sobrinho. É sobrinho de criação. Protesto negado. Senhor Manel, o que o senhor estava fazendo na noite de 31 de fevereiro de 1234? Não me lembro. Não me lembro. Protesto! Protesto! Protesto negado! Senhor Hermes, cara ou coroa? Cara, meretríssimo. Os réus podem se derrotar. Pelos poderes a mim conferidos, declaro os réus inocentes. Silêncio. Silêncio no tribunal. Silêncio no tribunal. Transcrição e Legendas Pedro Negri